Fala galera, mais um vídeo aí pro canal, reino que a gente falando, continuando a nossa série aqui, Dragon Ball FighterZ E vamo lá pra partidas ranqueadas, o último vídeo que eu fiz, a gente mitou de hito né, ganhamos todas as partidas de virada E já chama adversário, que maravilha, começando o vídeo bem E lembrando que eu só jogo isso aqui quando eu uso grave, então... Cês vão ver eu dando uma nubada no começo, mas depois a gente deita Ah, será que não foi mano? Aí, fui, o cara tá com a foto do Vedito mano, eu também tô, mas eu não tenho Vedito não Hum, ele tem o Vedito hein, putz, o rank dele é bom hein Ele é androide também É, essa batalha aqui vai prometer né, vamo ver qual é Lembrando que eu estou jogando no rank, que eu, que eu estou quase o mesmo, o rank é quase o mesmo Então dificulta, vamo lá Hum, tá dando lag hein Boa Ah, o Vedito, ó, tá dando lag cara Ó Vamo lá, vamo lá, vamo matar o Vedito logo Vamo lá Morra Morra Já vamo matar o Bills logo e vamo imitar hein Ha ha, suma Destruímos a, ah, acho que a gente tá na lua, sei lá onde a gente tá Ah, o cara já, hum, o Hito é chato hein A gente já conseguiu matar o Hito Seria uma boa Pô, cara, já aprendi a combar, aí Ai Ai Ai, matei, beleza, agora ele só tem o Vedito Não esquece de deixar o like galera, se inscrever, ativar o sininho, divulgar o canal. É vídeo todo dia. Olha, ele tá na defensiva. Então o trunfo dele é o Vedito, né? É o que ele joga de melhor o Vedito. Isso vai dando pra caralho. Toma. Palhaço. Meu tempo de reação é sinistro, parça. Ai, vai me matar. Calma que meu trunfo tá ali, tá? Só tô esperando o negócio dele acabar. Porque ele tá recuperando vida, mano. Aí, o negócio dele acabou. Morra. Ganhei. Excelente, galera. Já começando bem. Ganhando a primeira partida. Fim destrutivo ainda. Bom, eu imagino que ele queira a revanche, mas não vou dar não, porque ele não me deu muito trabalho. Vamos achar o próximo adversário, mano. Eu gostei, mano. Já começando bem. Galera, quem quiser jogar comigo, é só adicionar uma PCN e vai tá na descrição. Vamos lá. Vamos ver se a gente acha o próximo adversário rápido. Quando a partida... Olha esse céu, mano. Como é que faz pra ter esse... Esse brilho, essa aura em volta? Pô, isso é da hora pra caramba. Eu tô com trunks de Natal. Quando a gente achar adversário, eu volto. Achamos o guerreiro. Hoje a gente tá achando adversário rápido. Tô gostando. Eu não sei se é porque é final de ano, todo mundo resolveu jogar. O Skid tá de férias. Eu não sei. Ih, rapaz. É, o rank dele não é tão bom não. E, subi de rank? Pra quem? Ainda tô um androide, pô. É, o rank dele não é tão bom, mas ele tá com o Android 16, né? Vocês sabem que teve um vídeo que o Android 16 me estrupou. Fiquei embolado. Vamos lá. Eu sempre começo atacando com bolinha. Vamos, Black. Macete é você bater, sair e esperar o cara vim. Pô, essa perna que eu vou... Eita. Ah, me encurralou. Putz. Toma. 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 Putz, agora ele tá com especial. Fudeu. Começou a putaria. Ah, ele é muito chato. Ele não aceita contra, maluco. Aí. Caralho, mano. Toma. Morreu. Morreu, ele é... Maravilha. Eliminamos o melhor... O melhor personagem dele, que é o 16. Nunca fudeu. Ah, desviei a tempo. Ih, errou. Ah, pegou a pontinha da espada. Maravilha. Ah, toma. 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 Morra. Ah, recupera a life não, mano. Olha lá. Morreu. Yes. Vamos lá. Mitando, hein. Mitando nesse começo de vídeo. Não esquece de deixar o like, galera. Divulgar ajuda muito. Eita, fui afobado. Não vai ganhar, não. Eita Eu não usei o Hito até agora, tá? Eita Aí eu desviei na hora Vem Ah, não pegou de ninguém Morreu Mais uma vitória, galera Voltando com tudo, hein Subir de rank Eu poderia até dar revanche pra eu matar ele de novo e subir de rank, né? Mas eu acho que isso aí é muita covardia O negócio é enfrentar inimigos diferentes Porque ficar subindo no rank ganhando de um cara que você sabe que não vai te ganhar É covardia Eu gosto de desafio A gente subiu de rank, né? Eu acho que a gente virou Sayajin, assim, espera Quando achar o próximo adversário eu volto Voltei, galera Achei o adversário e dessa vez demorou um pouquinho pra achar Eita Ah, garoto, eu sou rank Super Sayajin 2 Que delícia, hein? Super Sayajin é Goku Vegeta, Gohan Maravilha Finalmente um rank que eu curto Será que o próximo é Super Sayajin 3? Eu não sei Eu não sei os ranks de Dragon Ball Mas vamos lá Se eu perder eu caio de rank Mas eu não quero perder, não Toma Vamos lá Ah, não era pra ter trocado Vou apelar Toma Ah, eu ia mandar um especial, não pegou Putz, cara, o especial não pegou Agora dele vai pegar Ah, sai Não Ah, qual é, cara Eu tô com maior medo de perder Pra não tirar o rank de Sayajin Toma Toma Agora foi O cara sabe jogar, hein Toma Toma Ah, sai Androide Porra, essa Androide Ela é foda, mano Ela é muito chata Sai Putz, cara, tá virando, hein Ah, perdi Puta que pariu Calma que eu não usei o Hito ainda O tronfo dele é 18 Não 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 Era pra ter mandado especial Vai Mata, mata, mata Toma Toma! Maravilha! Morra, Vegeta! Calma que eu tenho um rito ainda. Seria bom eliminar 18 logo, mano. Putz, ele tá me driblando, mano. Ah, agora vem o rito. Salta no tempo. Morreu. Nem deu tempo de você reagir. Ah, lá vem o Black. Toma! Toma! Não vai perder! Nacanto mais, perfeito! Não vai perder! Há, o blá. Aplausos em War 2, 1. Qualquer rejeição. Há! Aplausos em War 2, 2. Rejeição no futuro! E hein, por quê? Tras de sal, o Bruno. Vou citar... Não quer perder! Não vai perder! Realmente deve ter que ter um partido de rito. Não vai perder! Não vai perder! Tá. Não vai perder! Não vai perder! Não vai perder! É isso, cara, porque você não vai ficar interessante pro vídeo ficar vendo os mesmos personagens, os mesmos adversários, entende? Vamos pra quando eu achar o próximo inimigo eu volto. Voltei, galera, eu acho que eu achei adversário, dessa vez foi rápido. Vamos lá que a gente tá deitando, mano, eu não perdi nenhuma partida até agora, no último vídeo também eu não perdi. Tamo indo com tudo, mano. Vamos lá, eu acho que o último rank é Deus da Destruição. Eita, ah, o rank dele não é tão bom, mas o cara é brabo, filho, olha lá, Zamasso, Broly. Essa aqui eu vou me ferrar, hein. Vamos ver. É outra coisa, eu só vou dar, eu só vou, é claro, se eu perder eu vou pedir revanche, mas vamos ver. O cara tá de Broly, o Broly é igual a 16, aí não aceita counter. Ah, o lag. Ah, o cara tá com a internet zoada, mano. Olha lá, ele não aceita além do lag, cara, olha lá. Ah, com lag é foda, filho. Aí. Olha lá, o cara preveu o que eu faço com lag. Aí, ridículo. Ah, vou cair de rank só por causa dessa porra. Olha lá. Olha lá, dá não, mané. Que lixo, mano. Na moral. Porra. Tá sendo salvo pelo lag, cara. Já que ele se defende. Eu vou agarrar. Se o lag passar, eu ganho dele, porque eu já entendi como é que ele joga. Olha lá, ele joga se defendendo, ó. Então é só agarrar ele. Toma. Esse lag tá foda, mano. Aí, o lag. Cara, que burro. Já usou. Que isso? Ah, mano, o lag tá salvando ele, cara. Porra, aí. Caralho, o maluco nem joga direito, mano. Tá sendo salvo pelo lag. Ah, fodeu. Vou ter que solar de rito. Será que eu vou solar de rito? Putz, o cara tá vindo com... E as pedras dele tá no alto, ó. Toma. Ah, que isso? Olha lá. Dá não, mané. Que ridículo. Olha lá. Tá sendo ridículo, cara. O cara nem comba direito, só aperta quadrado. Olha lá. Ah, mano, o lag tá fazendo em botão errado, cara. Ah, vai tomar no cu. Ah, o cara usou as esferas. Olha lá, ridículo. O lag ajudou ele demais, cara. Me deu o poder o máximo, filho da puta, mano. Travou? Tá esperando você vir, trouxa. Toma. Não vou ganhar, não. O lag salvou ele. Salvou ele, o lag. Dá não. Essa partida não valeu, não, galera. Porra. Filha da puta. Quando eu achar o próximo adversário, eu volto. Aí, galera. Achei o adversário. Espero que não venha com o lag agora, mano. Eita. Cara, é um droide. Acabou de subir de rank. Cara, eu espero não cair de rank, cara. Pô, ficar no Super Saiyan 2 é tão bacana. O cara tá de Broly e Vegito. Se não for lag, dá pra ganhar. O rank dele não é tão ruim, não, hein. Vamos ver qual é. Você está pronta? Pelo que aparenta, ela tá sem lag. Vem. Não, o cara tá parado e vou ganhar. Quero saber, não. Ah, o lag. Ah, não. Ah, eu fico puto com essas paradas, mano. Quando eu achar o próximo adversário, eu volto. Voltei, galera. Eu, tipo... Eu ganhei a última partida agora. Só que não tava gravando, mano. Eu tive que... Ah, eu tô tendo que gravar de novo. Sacanagem. Pode ver que eu até dei uma subidinha nos pontos ali, ó. Pô, sacanagem. A última batalha foi interessante, mas não tava gravando. O cara tá de rito, hein. Vamos lá. O rank dele não é tão bom. Espero que eu ganhe. Eu não sei qual rank depois do Super Saiyan 2, mano. Será que é o 3? Eu não sei. O cara tá de Goku. Quem joga de Goku Super Saiyan 1 é tão bom. Tô num tão. Ah. Ah, não deu pra agarrar ele. Ó, falhei, ó. Eu tô muito afobado pra cima dele. Vai, Black. Ah, o cara já pegou o rito. Vamos lá, então. Quer dançar? Vamos dançar. Toma, então. Matar o rito dele logo. Já vai evitar uma dor de cabeça. Vamos lá, palhaço. Vamos lá, palhaço. Vamos lá, palhaço. Morra. Já eliminei o rito dele com estilo, hein. Explodimos no Amecusei. Chama ele pra cima. E mata com estilo. Exploda no vulcão, irmão. Ai, se defende, bobo. Não! Pô, o cara tá com a barra cheia e não usa. Morreu! Foi até mais fácil que a... Que a... Que eu não tava gravando. Bom, galera. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho, divulgar o canal. É vídeo todo dia. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau. Tchau, tchau. Tchau.